Agora eu vou colocar o macarrão, vou pôr a pressão e deixar cozinhar por mais ou menos 10 minutos. Eu quebrei o macarrão. Por último, eu ponho o coentro. Depois da sopa pronta, eu ponho o coentro. Olha, gente, que delícia. Chega a dar água na boca. Maravilhosa a nossa sopa. Nesse frio, hein, galera? Não tem pareia, não, a sopinha dessa. Nesse frio cai bem. Deixa o like aí, meus amores. É muito gostosa, gente. A Rebeca vai experimentar a sopa e vai dizer o que achou. E aí, Rebeca? Tá boa, muito boa. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho. Compartilhe nos grupos de WhatsApp e é nóis.